Fala meu cachorreiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Então, quando a gente tem um cachorro com medo, a gente tem que evoluir por ambiente, por espaço, por local. Então, que nem vamos supor, a cristal, ela tem medo. Ela tem medo de passear. Então, lá em São Paulo, onde eu morava, a gente conseguiu fazer um passeio agradável. Então, eu evitava algumas ruas que eu sabia que tinha problemas com cães que hostilizavam muito ela, eu evitava a avenida, eu evitava... Bom, tinha várias coisas que eu evitava, porque eu sei que ela tinha um medo que, pra mim, ali não valia a pena ficar perdendo tempo e tentar resolver a parada. Então, isso é uma das coisas que eu falo muito pra vocês. O quanto vocês podem... O quanto vocês estão preparados pra perder tempo pra isso? Ai, Rafa, não sei se eu tô tão preparado, se eu quero tanto isso. Então, evita. Então, é uma das coisas que eu falo pra mim mesmo. Cara, eu quero mesmo resolver isso? É o meu objetivo resolver isso? Que nem... E eu tô falando no ponto da cristal. Cara, a cristal mora no sítio. Ela vem ficar aqui comigo? Aqui, onde eu moro, na minha casa nova, ela nunca veio. Ela nunca veio. Então, sabe? O quanto eu vou trabalhar em cima disso? Pouco, médio, muito, sei lá. Vou trabalhar muito, preciso muito, quero muito, então vou fazer. Putz, que nem no seu caso. Ah, vou trabalhar... Pouco. Evita. Não se mata, sabe? Porque senão você vai entrar num novo ciclo, que vai... É difícil, vai te frustrar e tipo... Putz, você saiu uma, duas, três vezes na vida, com o cachorro? Agora, de novo, vamos voltar lá. Você vai ter que ir ganhando ambientes. Aos poucos. Como você ganhou aí no seu bairro... Putz, Rafa, já sei onde tem, onde não tem. Você vai ter que ir ganhando os próximos ambientes. Quando a gente fala de medo... Medo, ele... A gente vai generalizando o medo, né? Então, vamos lá. Eu sei que você anda de moto. Eu sigo vocês no Instagram. Eu tinha medo de moto. Provavelmente você também tinha medo de moto. De cair. E aí você aprende a perder o medo até, sei lá, 60 km por ano. A hora que você pega uma estrada, você entra na estrada, você senta e você fala, caralho, que medo. E 60 dias é pouco. E aí você tem que acelerar. Então, você vai perdendo o medo conforme você vai ali se habituando ao novo ambiente. E com o cachorro que tem medo é igual. Se ele não se habitua ao novo ambiente, isso pode ajudar a Jaque lá também, que estava com problema nos cachorros na hospedagem. Enquanto ele demorar para se habituar no novo ambiente, mais medo ele vai ter. Então, tipo, a parada da cristal. Cara, eu sei que ela tem medo. Quanto tempo eu tenho para ela se habituar nesse novo ambiente? Putz, ela vai ficar aqui três dias. Eu não vou nem perder meu tempo. Três dias? Não vou nem perder meu tempo. Não vou nem perder meu tempo. Não, não vale a pena, cara. De novo, o que eu falei para vocês. A coisa mais valiosa da vida de vocês não é nem o dinheiro que vocês têm no banco aí, os milhões. É o tempo, velho. É o tempo de vocês. E aí você tem que pensar, cara, meu cachorro vai ficar ali, sei lá, quatro dias na outra cidade? Não vou perder meu tempo para tentar fazer uma parada para quatro dias? Sendo que eu passei com ele todos os outros dias aqui na minha região e está tudo bem? Eu não estou falando para vocês não fazerem, só estou falando para vocês medirem o quanto vale o esforço. Porque eu sei que é frustrante. E trabalhar com isso, com essa parte de medo, é extremamente frustrante. Cara, a cristal era um cachorro para buscar pet. Quer mais frustração que isso, para mim? Era um cachorro... Não era para ser o Google no Busca Pet, era para ser a Cristal. Olha só. Olha só. Tipo, é meu cachorro e eu ter que falar isso? Cara, não valia a pena fazer o que tinha que ser feito para ela, cara. Podia dar ruim. Sabe? Então aí é o momento que eu não falava isso. Não falava. Tipo, era muito fechado isso para mim. Era difícil falar sobre isso. Até o dia que eu vi a Regina Ock no Transformacão de dois anos atrás, falando que ela não resolveu o problema do cachorro dela. Ela tem 30 anos e eu disse para mim. Tipo, mano... Caralho, a Regina não resolveu? Quem sou eu que não vou resolver um problema aqui do meu cachorro? Sabe? Foi libertador ouvir ela falar isso. Pô, eu acho que não vai dar tão certo. Eu fiz, mas... Falei, caralho, cara. Se a Regina está bem com isso, quem sou eu para não estar bem com meus cachorros? Sabe? E é o que eu tento passar para vocês, cara. Não quero que vocês vivem frustrados por causa disso. Então é o que eu estou falando ali. Quanto isso vai influenciar? Tipo, vale a pena você se matar? Porque eu sei que você se mata. Entre aspas, né? Eu sei quem treina. Você treina. Eu posso citar nomes aqui. Eu sei quem treina e quem não treina. E aí é o que eu falo, cara. Vale a pena, real? Então você tem que pensar, pausar e pensar. Tipo, puta, vale a pena. Eu vou fazer. Então, beleza. Estou aqui para te ajudar. Você sabe disso. Né? Certo. Mas se você falar, putz, Rafa, estava pensando aqui. É, acho que talvez não vale tanto a pena. Foca no que vale mais a pena para você. O que vale mais a pena para você? Os cachorros passearem sem puxar. Então pronto. Esse é o foco. Depois. Feito isso. Aí você fala, Rafa, está perfeito aqui. Cara, está perfeito. Não preciso de mais nada. Vou trabalhar o outro que nem valia tanto a pena, mas agora eu quero. Entendeu? Senão você vai entrar num ciclo ali do, tipo, preciso fazer tudo e fazer tudo. Vai dar mó trampo. E aí acaba que não faz porra nenhuma e fica tudo cagado. É. É assim que funciona. Verdade. Tá bom? Tá bom? Tchau.